Olá, meu povo lindo! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, a nossa arte vai ser, gente, uma transformação num guardanapo que utilizamos para decupagem. Aquele bem fininho que rasga por qualquer coisa, né? Hoje, vamos impermeabilizar e dar um fundo para ele, para que você possa, gente, aplicar em qualquer superfície, diretamente na arte que você quiser, sem a necessidade de tinta, se assim você necessitar, tá certo? Se você precisar, tipo um exemplo, se você quiser fazer um trabalho em uma lata e você não está afim de pintar essa lata, com esse guardanapo, esse aí super fino, que é transparente, você vai aplicar na sua lata sem problema, porque ele vai deixar de ficar fino e vai deixar de ficar transparente, tá certo? Mas eu sempre aconselho você dar um fundo no seu trabalho, nunca aplique assim de qualquer jeito, para que você possa ter um trabalho, gente, mais resistente. É a dica que Cris dá para vocês. Vamos começar, então. Você vai pegar o seu guardanapo, vai abrir em cima de um plástico, eu estou colocando aí em cima de um classificador velho, tá? Eu cortei. Você vai passar apenas uma demão e vai deixar secar. Só nessa parte aí do desenho, não vai precisar esperar secar e dar segunda demão, tá? No avesso do guardanapo. Não é necessário, a não ser que você não capriche nessa primeira aplicação e quando secar, você observar que em alguns pontos você não passou alguma laca. Uma laca em color que eu estou utilizando para impermeabilizar, tá? Mas se você tiver outra goma laca, você usa sem problema algum. Agora, essa aí é a nossa caseira, gente, vale muito a pena, ela é maravilhosa, tá bom? E o link eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Então, depois que você aplicar essa goma laca, você vai deixar pendurado em algum lugar, alguma superfície, tá? Eu coloquei dois pregadores para que não seque, grude, tá? Então, se eu deixar aí, o que vai acontecer? Ele vai secar e vai colar, tá? Então, para a gente evitar esse transtorno, você deixa pendurado em algum lugar. Eu deixei assim, na pontinha da pia, tá? Aí eu coloquei assim, dois em cada pregador, para ele poder secar à vontade. Aí eu retirei sem problema nenhum. Pronto, gente. Depois que seca, fica desse jeito. Ele fica transparente, fica parecendo papel manteiga. Olha só eu amassando, gente. Acabou aquele sofrimento de guardanapo. Qualquer coisa rasga. Se você quiser trabalhar com esse guardanapo desse jeito, em uma superfície pintada de branco, ou então uma cor mais clara, você já tem aí um trabalho pronto, tá, gente? Um guardanapo impermeabilizado. Mas vamos seguir em frente, tá bom? Eu resolvi passar esse guardanapo para deixar ele bem lisinho. Então, se você quiser fazer isso, ó, bacana. Pega um paninho, eu peguei aí uma fronha, e você cobre o guardanapo, tá? Não passe o ferro diretamente no papel. Aí você passa, beleza. Já tem o guardanapo prontinho para tirar aquelas marcas. Agora, gente, vamos sim fazer aquela cobertura que eu disse a vocês. Queria tirar aquela transparência do guardanapo, tá? Para você poder aplicar em qualquer coisa, em uma... Vamos supor, uma garrafa preta, tá? Na cor preta você poderá aplicar. Não vai ficar transparente. O trabalho vai ficar perfeito. Então, você vai passar apenas uma mão, gente, de tinta branca. Qualquer tinta branca que você tem em casa, tá certo? Pelo vazinho que vocês estão vendo aí, nessa vasilha, já deu a perceber que essa é nossa tinta caseira, tá? Só não utilize gesso, tá certo? Não utilize gesso porque senão vai deixar ele bem duro. E nós queremos que ele fique resistente, que ele tire a transparência, mas queremos que ele seja, né? Que ele tenha mobilidade, seja molinho, que você consiga pegar nele, movimentar, esticar e tal. É, não vamos exagerar, né? Esticar também, não. Mas é que fique maleável, tá certo? Então, não utilize gesso. Apenas a tinta caseira. E tem muitas receitas. Aí eu vou deixar uma mais fácil que aquela que é com cola branca, pigmento. Olha só, cola branca, pigmento branco e você obtém uma tinta maravilhosa. Tá certo? Eu vou estar deixando o link na descrição. Mas, sem problema algum, se você utilizar a tinta que você quiser. Mas como a nossa decupagem é clara, você tem que utilizar uma tinta branca. Então, gente, vamos aplicar, né? Em uma garrafa, qualquer coisa aí, eu queria aplicar para mostrar para vocês como adere muito bem, como fica bacana esse nosso trabalhinho. Eu encontrei essa garrafinha, gente. Eu fiz um trabalho na parte de cima e não gostei. Tentei, mas a massa ficou tão... Grudou tanto na garrafa, mostrou tanto a eficiência. O problema foi a forma como ficou que eu não gostei. Agora, a massa foi perfeita. Eu colei aí aquela meia. Parece um agude, sabe? Eu esqueci o nome agora dessas pedrinhas. E está bem preso aí. Então, essa garrafa estava descartada no momento. Então, eu resolvi pegar para fazer um teste com o nosso guardanapo. Então, eu pintei essa garrafa toda de preto. Está certo? É tanto que ela está meio esquisita. Ainda tem uns pedacinhos ainda do rótulo da garrafa. Mas isso é só um detalhe que tudo isso vai sumir, por incrível que pareça, gente. É uma arte que ficou, né? Pela garrafa, no caso, tipo do lixo ao luxo. Então, eu apliquei diretamente no guardanapo, na parte de trás, cola branca. Apenas isso. E coloquei na garrafinha, com plásticozinho, um tecido, você vai esticando para tirar as bolhas, para tirar o excesso de cola. E acabou. Eu resolvi aplicar da maneira mais simples, o quadradinho. Está certo? Mas aí, se você quiser rasgar, se você quiser recortar a figura, fiquem à vontade. Está certo, gente? E aí, eu resolvi trabalhar essa garrafa, já que começamos, né? Temos que ir até o fim. Então, eu peguei mais uma vez a nossa tinta branca e a esponjinha, aquela própria para a textura, gente, você encontra em armarinho. Super baratinho. Eu peguei 4 reais, vem 3 esponjinhas, tá? E você utiliza à vontade, porque isso aí, para acabar, é difícil. E vou dando batidinhas na garrafa. Gente, ficou bacana, viu? Olha só. Fez toda a diferença, mas ficou lindo demais. E ela vai realçar mais ainda quando você passar goma laca, gente. Duas demãos de goma laca para finalizar, proteger totalmente a sua garrafa e dar aquele brilho. Muito lindo mesmo, tá? E aí, você deixa secar para depois fazer a decoração. Eu encontrei algumas coisinhas e vou deixar vocês aí observando, tá, gente? Porque essa parte aí é só um detalhe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto